Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Angola Hoje. Se está é a sua primeira vez aqui, não esqueça de subscrever no canal, curtir e compartilhar os nossos conteúdos para nos ajudar a crescer. Gerilson Israel humilha músico brasileiro Oruam. Tudo isso e muito mais, você acompanha aqui no Angola Hoje, o melhor canal de notícias e entretenimento da banda. Sem mais delonga, vamos ao desenvolvimento da matéria e dos factos narrados. Bem família, o músico brasileiro Oruam, virou notícia em Angola, ao ter dito que há tanta pobreza em Angola. Não tardiou para ser respondido por Gerilson Israel que disse o seguinte mas esse lagarto assim está a pensar que é quem, questionou Gerilson. Gerilson aconselhou o cantor brasileiro a respeitar as pessoas e a falar da pobreza do Brasil e não de Angola, por ser uma realidade que o mesmo não conhece. Mas esse lagarto assim está a pensar que é quem? Ele não sabia que estava a subir num avião de uma companhia angolana e que aqui em Angola nós somos negros? Apesar de ninguém te conhecer aqui, demos-te uma chance de vir atuar no nosso país com as tuas músicas de merda. Então comporta-se puto. Fala da pobreza do Brasil, daqui a da nossa conta. Quando estiveres a fazer aí o teu showzinho, não vale a pena se enrolar com a nossa bandeira e simular que amas muito Angola porque já começaste mal respeite a nossa terra e sobretudo o nosso povo seu palhaço. Essas foram palavras de Gerilson Israel. Gerilson, portanto, se arrependeu e dias depois apagou a publicação e escreveu o seguinte Caros amigos, quero compartilhar uma reflexão que surgiu após uma experiência recente ontem. Fiquei profundamente incomodado com essa atitude daquele rapaz. Não é justo que alguém visite nosso país e ao invés de apreciar a cultura e a resiliência do povo angolano, opte por destacar apenas as dificuldades que encontrou. Angola é um país rico em história, tradições e calor humano. Temos muitos desafios, isso é verdade, como muitos países, mas também temos uma incrível força de vontade para superá-los embora os desafios vão se multiplicando cada vez mais. É importante que os visitantes, especialmente aqueles que têm uma plataforma pública, venham com uma mente aberta e um coração recetivo, prontos para aprender, apreciar e compartilhar experiências positivas. Vamos continuar a promover uma cultura de respeito, compreensão e valorização mútua, para que cada visita ao nosso país seja uma oportunidade de enriquecimento e crescimento, tanto para os visitantes quanto para nós mesmos. É isso aí família, qual é a vossa opinião a respeito dessa matéria? Deixa nos comentários abaixo a sua opinião sobre o que você achou. Se você gostou desse conteúdo por favor curta e compartilhe e subscreva no nosso canal para nos ajudar.